Música Chamamos ao palco o nosso parceiro, a WTF, da pessoa da doutora Raquel Silva, para entregar um iPhone 13 ao aluno que produziu o trabalho mais criativo, sem edição de mãe. E a vencedora é... A autora da poesia intitulada poderia ser assim. E a Mara Lopes vem para o palco a desfilar, a saltar, vem de qualquer forma, porque a WTF tem um iPhone 13 para ti. Com a WTF sabes que podes. Um forte aplauso para a Mara Lopes, da Escola Básica e Fundária Compréstico Arte, o Porto da Cruz. Música Música Os outros estão parados, eu não paro de tentar, nem me ouvi dizer assim, não chegas lá. Só que sim, 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 só que sim.